E olha, você já imaginou uma pessoa ficar acordada enquanto a cabeça dela está sendo operada? Pois bem, esse procedimento foi feito esta semana em Rio Preto. A cirurgia foi para a retirada de um tumor no cérebro. A paciente recebeu alta hoje e contou pra gente um pouquinho do que foi essa experiência. Quem vê a Maria assim, andando e conversando, não imagina que ela acabou de passar por uma cirurgia no cérebro. O procedimento foi feito no hospital de base de Rio Preto. Mas diferente de uma cirurgia comum, onde a paciente é sedada e dorme, Maria ficou acordada quase o tempo todo. Nós só fazemos esse tipo de cirurgia quando há uma necessidade de mapear principalmente uma área de fala, uma área de compreensão, pra gente poder ter uma recepção mais segura. A cirurgia foi feita com a paciente acordada porque os tumores que foram retirados estavam próximos a áreas que controlam a visão, a linguagem e o movimento do corpo. Mas a Maria surpreendeu a todos, porque além de conversar com a equipe médica, ela cantou uma música, que ela própria compôs. Apesar de estar acordada, a paciente não sentiu nenhuma dor. A operação durou cerca de seis horas e Maria pôde ficar acordada, ajudando no procedimento de três a quatro horas. Durante a cirurgia ela conversou, ela fez testes de cognição, avaliar objetos, cores, cantou inclusive, não é? Então assim, pra ela o benefício é que a gente conseguiu delimitar o espaço até onde se podia chegar. Esse é o benefício maior dessa cirurgia. O procedimento é feito no país há cerca de dez anos e tem se tornado cada vez mais frequente. A grande vantagem desse tipo de operação é que permite o controle da remoção, garantindo uma extração maior do tumor sem comprometer nenhuma função cerebral. E isso também ajuda no pós-operatório. Agora é só fazer o acompanhamento ambulatorial e ver o laudo definitivo, que deve ser um tumor benigno, mas necessita de acompanhamento de imagem nos próximos anos, porque alguns desses tumores podem querer voltar, mesmo com uma ressecção completa. A música que Maria cantou durante o procedimento vai ficar de recordação pra quem lhe devolveu a vida. Entreguei na mão de Deus, né? Entreguei na mão de Deus e falei a Ele que vai resolver tudo e eu acredito que vai conseguir assim a falar, fazer tudo certinho. Agora é hora de ir pra casa e começar a escrever uma nova história com os mesmos personagens da vida real. Hoje, graças a Deus, ela tá saindo daqui bem, recuperada, vai se recuperar. Eu vou cuidar com todo amor e carinho, com certeza. E ela merece, ela é batalhadora, venceu.